Olha, desde o mês de agosto o INSS tem feito a revisão dos benefícios para pessoas consideradas incapacitadas temporariamente. Repórter Camila Yunis traz as informações. Como é que ficam as pessoas que não puderem comparecer, hein, Camila? Pois é, Tiago. Muito bom dia pra você, pra Kalina, pra todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Não começou em agosto e tem prazo, viu, é até dia 19 de novembro e quem não fizer essa reavaliação, né, pode ter o benefício suspenso. A gente lembra que os beneficiários são aqueles do auxílio doença e então, portanto, aquelas pessoas que não, que estão há mais de seis meses, né, sem fazer essa revisão médica, que também não tem uma data definida pro auxílio acabar, elas devem fazer até o dia 19 de novembro essa revisão médica. A gente lembra que os aposentados por invalidez, eles não precisam passar por essa revisão. Pra fazer essa perícia médica é necessário, pode ser feito através do site gov.br.meuinss. E também através do número 135, que funciona de segunda a sábado, das sete horas da manhã até as dez horas da noite. A gente lembra que o beneficiário precisa apresentar os documentos e também exames médicos, laudos e também atestados. Em setembro, inclusive, o INSS convocou através do Diário Oficial da União que 95 mil pessoas ainda não tinham feito essa revisão médica que precisa ser feita, né. Segundo o governo, o objetivo dessa revisão não é acabar com o benefício, mas sim fazer uma reavaliação se será necessário passar, né, para uma aposentadoria, né, por invalidez ou se precisa estender o benefício, Tiago. Então é até o dia 19 de novembro essa revisão médica.